E aí Isso aqui Pessoal, não sei, não sei o recheio Isso aqui Mano... Eu não consigo, cara Eu não consigo Pode tirar a mordida aqui Isso aqui é um lanche Por isso que eu gosto de morar na Zona Norte Zona Norte Você acha que outro lugar tem um lanche desse tamanho? Vocês acham? Chega perto do lanche aqui Vocês acham que outro lugar tem um lanche desse tamanho? Eu sou maior que a minha avó Olha aqui Eu tenho outro lugar? Eu sou maior que a minha avó Olha a situação disso aqui E outro lugar não tem um lanche desse tamanho aqui Só que eu estou na Norte É Vai ver Você é louco Oi 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 Esse lanche é bonito? É Oi Mas... Tem... Tem cá Oi Mãe Oi, você viu? Você... Você é bom Eu vou filmar aqui Eu vou filmar aqui E eu pintando a mordida assim E eu também É Você viu? É É É Vai Você quer metade, gato? Sim, quer essa daqui, tá? É a mãe de Regina É Você consegue comer metade certo ou não dá? Ai Isso que é cazinho Eu sou o olho do fundo Eu não acredito que eu vou comer esse lanche Mas só esse daqui Nossa mãe Eu posso pegar uma conta lá O quê? Esse aí? Lá Pode ir pro seu pai Vai lá lançar Vai Caraca Olha 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 o outro que ele fez Olha Não tem que pegar o olho Ele é do jeito que é grande Olha Deixa um pouco aqui Olha Deixa um pouco aqui Deixa um pouco aqui Olha 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 É Muito É É Deixa um pouquinho Olha 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 É É Eu não sei ficar muito grande Você não sabe nada Olha Eu vou Você vai filmar E eu vou tentar morder ele Tá Olha Isso aqui é metade só A outra metade vem pra mim Não, não, não Não sei Não sei Só deixa eu dar uma mão de aqui Doante Tá Mas fecha ele Você tá só com a metade dele Você tá só com a metade dele Só com a metade dele Fecha aí É Tá bom Que bom Vamos encontrar Deixa eu ver Vai ver esse aqui Tá É Um bom Não É Fica um chimbão Fica um chimbão Olha que bom Olha É um chimbão É um chão Não tem nada feita Metade do chimbão Olha É um chimbão É um chimbão Olha Aqui Olha Filmando de novo Olha 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 E aí o pessoal Meu pai vai tentar dar uma partida Pai, como que é bom? Eu. Pessoal, céu. Eu não ia acreditar. Olha lá. Nossa senhora. Olha isso daqui. Nossa senhora. Eu nem consigo pegar mais. Agora eu não consigo pegar. Não, não consigo. Agora eu te vou morrer. Deixa eu arrumar aqui. Vou tirar. Está muito bom. Olha. Isso daqui vai para a sorte. Estou comendo ainda. Está demorado. Estou comendo. Olha aí. Eu só dei uma mordida. E aí pessoal. Novos vídeos no canal. No canal de Dodó. Estou colocando dois. Ou três vídeos por semana. Dois. No máximo dois ou três. Então. Vai se enganando. Dá aquele like. Que nós estamos precisando. Nós não saibamos. Nós não saibamos. Dos 40 inscritos. Não sei porquê. Eu estou com o editor bom. E vai dando aquele like. Para fortalecer nós. Ah não. Valeu. Valeu. Jododó. O canal mais variado do. Youtube. É nós. Jododó. 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 Jododó.